Qual que foi o grande erro do Tomzão que vocês falam no começo do jogo? Então, por ele, por ter essa sequência de crias e grupão estar saindo no jogo, porque batia na roça e saía, batia na roça e saía. E aí ele sempre foi uma pessoa que orientou muito todas as pessoas que saíam. Então a gente achava que ele tinha uma parcela de culpa. E eu acho que também o pessoal, depois que eu consegui explicar muita coisa daquela história, que eu tive uma briga com todo mundo, acho que a galera meio que falou, olha, eu acho que é isso mesmo, porque se o Lucas está voltando da roça, eu acho que quem está errado é ele. Mas de fato, no início do jogo eu não gostava das posturas dele, achava que ele movimentava e orientava essas pessoas, só que ele veio mudando, entendeu? E é válido, né gente? É três meses. Se fosse para ser julgado pelas duas primeiras semanas, ninguém ia... Mas quando... Eu não sei se... O que você já conseguiu assistir aqui fora? Já assisti tudo já. Não, mas... Ah, do programa? Já, já vi, passei a madrugada toda já vi. Maratonou. Maratonou. Porque, assim, teve uma grande questão no começo do jogo, que virou um assunto aqui fora, inclusive a Galisteu interferiu lá dentro, que foi o lance da homofobia. É o... Eu digo assim, atos homofóbicos, né? É, sim. E aí o Tãozão, ele não estava incluído nisso. Isso veio da Cariúcha, do Laranjinha e do Yuri. Inclusive o Tãozão chamou ele para comprar ele. É, inclusive ele dá uma bronca. Mas o que eu acho que se confundiu é que como ele começa a treta e puxa, ficou meio que talvez até na cabeça de vocês que ele era o cara que... Mas assim, ele de fato brigou com você, foi, gritou e tal. Mas as atitudes homofóbicas vieram dos outros três. Não, mas isso em um momento do jogo a gente colocava em pauta essa questão. E sim, ele ter fomentado a briga e ele ter passado uma visão muito errada e distorcida para essas pessoas, para elas virem para cima de mim. Só que era muito pela questão mesmo dele... Ele orientava, a gente via que ele procurava, assim, orientar positivamente. Até então a gente não sabia se era VT ou não. Mas sabia que ele tinha uma grande influência sobre todo mundo ali. Mas quem articulava ali tudo de coisa era o Laranjinha. Coitado, né, cara? Que articulação besta, burra, né? Ele foi com muita sede, ele já começou no... Primeira semana ele já estava botando a Raquel na parede ali, tipo, não tinha muito que... Ele é doido, cara. Você emocionou um pouco. Emocionadíssimo. Eu lá no primeiro dia querendo curtir a piscina, o povo já articulando coisa, já... E eu falei, gente, que doideira. E ele... Ele queria criar uma teoria contra mim, uma narrativa, criar uma narrativa sobre mim. Eu via, eu passava, eu passava, eu via ele falando mal de mim, eu via ele cochichando. Nossa, por isso que eu falava que ele é um fofoqueiro, porque ele ficava cochando, cochandinho, cochandinho, e ficava tentando me imitar o tempo todo, tudo. Eu via, eu falei, gente, independente se eu estou bem lá fora, eu tenho uma única certeza que esse cara não está bem, pelo meu conhecimento de reality show, doido, varado da cabeça, gente. Quando a HLSTU entra ali para dar essa bronca na galera toda, o que que passou na sua cabeça? Eu, como é um assunto muito sério, Lucas, eu procurei e eu falei já, fiz aula de letramento racial, eu falei, cara, eu não posso vir aqui e tentar militar sobre algumas coisas que não cabem a mim. Então, eu vou ficar quieto. Tem outra reação para eu ter? Eu acho que foi a reação mais coerente e honesta, tanto com a sociedade, porque você é lá, vai colocar pessoas lá e é questão que influencia a sociedade aqui fora. Então, eu, cara, eu fiquei quieto. Mas, desculpa te interromper, mas no jogo você sentiu que você, tipo, poderia estar mais, tipo, em evidência? Assim, tipo, ó, aconteceu isso, está levando um puxão ali, então está comigo. Olha, eu tinha certeza que eu estava em evidência, mas não sabia se era positivamente ou negativamente, porque dentro da casa o pessoal criou uma teoria que eu tinha provocado essa briga, eu tinha fomentado essa briga, eu tinha gritado com a cariúcha, porque eu falava alto mesmo, né? Eu gritava mesmo. Aí eu gritava com a cariúcha, eu tinha fomentado a briga, eu tinha tentado colocar um contra o outro. Então, eu pensei, pô, beleza, eu acho que as atitudes deles não são legais mesmo, eu acho que não estão sendo vistas positivamente, mas também não sei como essa teoria que eles criaram na cabeça deles, como que pegou lá fora. Eu não sei se você viu, eles falavam disso o tempo todo. Eu falei, vai que pega, porque são 17 pessoas falando isso. Eu sou uma pessoa, e a Jaqueline, querendo ou não, a Jaqueline não estava no momento, então ela não poderia me defender. A Raquel também não estava no momento, não poderia me... Nem sei, a Raquel eu acho que não estava mais. Eu acho que não. Ela estava, estava. A Raquel não... Qual, nessa briga com a cariúcha? É, a Raquel estava. Mas ela estava lá embaixo. É, mas ela não poderia me defender. E aí eu falei, pô, se o pessoal comprar essa teoria, não esteja tão bem, eu acho que as atitudes deles não estão sendo bem vistas, mas sim, nesse momento do jogo, eu acho que eu estou em destaque no jogo. Mas eu acho que até foi, assim, né, agora que já passou tudo isso, foi importante, entre aspas, acontecer, porque foi uma discussão que poderia rolar mais tarde e ela já foi, tipo, resolvida no começo ali do programa. Eu lembro que na primeira festa a gente estava até brincando de dança, e aí você falou sobre o seu público ser mais velho, ser das senhoras. Eu acho que muito se falou ali no começo, pô, dessa coisa do cara que não tem a masculinidade frágil, que vai lá, que dança, que se joga na festa, que é isso, eu sou assim. Fazia a briga de quem bolava mais com a Lilia, e aí eu acho que também foi interessante as pessoas acompanharem isso no começo. Quando rolou isso, a sua postura também de combater isso, né, de ir junto com o programa, de, tipo, isso é um comportamento que não deve ser feito aqui. Tanto que eu acho que o Yuri vai te pedir desculpa logo na sequência, né. E eu corrijo ele, eu falei, ele ficava me imitando desde o primeiro dia, né, e eu não mudei meu jeito desde o primeiro dia. ele ficava me imitando muito, gente, pessoas afeminadas, ficava me imitando, porque tem um jeito, sim, ficava me imitando pessoas afeminadas o tempo todo, 24 horas. E aí eu falei, olha, olha... Você imaginava que era pra você? É, não. Era pra mim, né, porque eu passava, acontecia. Aí eu falava, olha, Yuri, sinceramente, eu não me ofendo com essa questão de você ficar me imitando e tá tudo certo. Só que tem pessoas que, cara, elas vão comprar isso e elas vão se ofender. Porque eu tenho... o meu irmão é, né, ele é novinho, mas ele já é assumido assim, já, né. E ele sofre muito isso na escola. E todos os gays, todo mundo fala que é muito marcante, que é um trauma pra eles sofrer isso na escola. Ser imitado, é ser como... é imitar um jeito afeminado como se o jeito afeminado fosse ruim. Como se o jeito afeminado fosse ruim e ponto final. E eu falei, olha, posso passar isso pras pessoas. Tem gente que tem trauma com isso, cara. Todo mundo só... é... Muitos gays sofrem isso na escola. E isso não deixa de ser homofobia. E aí... mas beleza. Só que eu sabia, eu já tinha sacado. Gente, eu vou falar, vou ser bem sincero aqui com vocês. Esse negócio que você não viu lista, é maior B.O. do Brasil. Primeiro que, tipo assim, eu não ficava procurando lista. Mas até o próprio Caio, um dia quando a gente tava vindo pra São Paulo pra entrar na fazenda, ele falou, Lucas, a menina, a melhor amiga dele, que é a melhor amiga do Yuri, contou, falou que o Yuri vai entrar. E, gente, quem abre a timeline ali do Instagram, vê, ah, polêmica, coisa tal, tal, tal coisa. Gente, acompanha, você é uma pessoa pública. Como que você não vai acompanhar as suas polêmicas que você tá envolvido? Ainda mais eu, que eu tento me empolver. Eu só me ferro nelas. E aí, eu acompanhando. Pô, eu falei, ah, esse menino, ó, beleza, esse menino... Eu já vi que ele teve algumas coisas de homofobia. Passou na minha timeline, como eu não vou ver. Mas eu não levei isso pro jogo. E quando eu vi que ele tava se desculpando, ninguém veio se desculpar comigo, quando eu vi ele tá desculpando, né, esse menino já viu lá fora como que é o movimento LGBTQIAPM+, é forte lá fora e ele vai levar a tracada. Então, ele já é esperto, mas... É, e é muito louco também, que a gente tá em 2023 e ainda a sexualidade de quem participa do reality é uma questão pra dentro, é uma questão pra fora, e vira um assunto a ser discutido sem uma necessidade, tipo, o que muda na vida de quem assiste orientação, enfim, qualquer coisa que aconteça, né, quem vai pegar quem, quem vai ficar com quem, quem namora com quem, tipo, por que que isso é um assunto ainda, né? É um assunto porque, pô, a gente tava na fazenda e, gente, lá tinha ator, já lá tinha influenciador, lá tinha cantor e lá tinha até pessoas, pô, que são da mídia por muito tempo e tiveram atitudes homofóbicas porque isso tá entrando na nossa sociedade, entendeu? Porque as pessoas são, ponto final, são, mesmo às vezes não querendo ser, mas são. Então, vai ser, como é um reality que envolve pessoas, vivências, tudo, então sempre vai ser, vai tá em pauta. E as pessoas, algumas pessoas vão tentar se segurar, algumas não. Pô, exemplo, o laranjinha era muito nítido, aquilo, eu vi os vídeos aqui fora e pra ele era um problema aquilo, eu ser uma pessoa, tipo assim, ah, o meu jeito pra ele era um problema. Eu falei, que isso, cara, é tantas questões que ele podia ver, ele podia ter batido, pô, o Lucas é fechado e podia ter ido nesse negócio, pô, o Lucas é fechado, não deu abertura pra mim, poderia ter vários fatos lá dentro do jogo, nada a ver ficar falando sobre o jeito. E eu acho que se em algum momento eu tentasse levantar alguma coisa por o jeito de falar dele, é, pô, isso aqui ia ser levantado aqui fora pra mim. É conceito linguístico. É, exatamente. Mas não era meu, então não tinha como eu levantar. Mas era dele e ele podia levantar. Você acha que o fato disso ter sido discutido, assim, né, nível nacional aí na fazenda e ter o expor, ter o pedido de desculpa, isso ser um assunto, isso pra você agora que você sai, te alivia de alguma forma, tipo, por que que era não, é isso que você falou, pô, é jeito e tal, e às vezes você é mais afeminado e não sei o quê, e acho que, acho não, a gente acompanha ali de internet um outro comentário no Twitter, no Instagram, e quando isso, mas é muito velado ainda, e é quando isso é discutido na TV, e aí agora você sai e fala, bom, é, essa questão já foi resolvida, te dá um alívio no sentido de, gente, é isso? Pô, eu fico muito feliz, cara, eu fico muito feliz por esse assunto ser debatido, e foi debatido, querendo ou não, numa emissora que ainda tem um público muito conservador, eu acho que isso vai ser, vai a, esse caso, tanto pra muitos homens, vai ser, vai ser de descoberta, entendeu? E, cara, só vai ajudar, realmente, só vai, ajudou, claro, ninguém queria, eu não queria estar ali naquela posição, porque eu realmente fiquei muito mal, e eu fiquei envergonhado, porque, não fiquei envergonhado com as questões que foi levantado pelo Laranjinha, de jeito, mas eu fiquei, e também é ruim, você andar numa casa e a pessoa ficar contestando o teu jeito, né? Sim. Mas eu fiquei envergonhado pelas questões que a caruxa levantava, entendeu? Aquilo me envergonhava, aquilo eu já, no outro dia, cara, eu não levantei da cama, assim, eu fiquei numa deprê gigantesca, que eu não falava, as pessoas falavam comigo, eu nem respondia, era um sentimento de revolta misturado com uma depressão, assim, porque eu falei, gente, meu Deus, cara, e se isso estiver virando meme lá fora? Passava essa sua cabeça. É, e eu falei, e se essa questão, por ela ser engraçada, tá, e ter o meu cancelamento das pessoas gostar de eu ser achuvalhado, aí, é, isso está virando meme, as pessoas descredibilizar isso que ela está fazendo, e tentar levar na zoeira, eu falei, caraca, mano, é um negócio de, pô, pô, eu vou sair e as pessoas vão me chamar disso lá fora, de, tipo, dananana, nem vou falar. Eu fiquei preocupado, né, e eu fiquei envergonhado pelas coisas que ela, que ela me chamava. E aí você só teve essa certeza quando ela foi, de fato, para a roça, porque até então você tinha especialmente de que, ah, ela está bem, está como engraçada, e eu posso, está sendo piada, e aí quando vocês botaram, ela, não sei quem saiu primeiro, ah, não, foi o Laranjinha que saiu primeiro. É, depois foi ela, né? Ah, é. Não, mas aí o Laranjinha eu achava muito decorrente da postura dele, ele era, eu ficava falando 24 horas de jogo, ficava me imitando, ficava cochichando, arquitetou os negócios que não tinha necessidade, na primeira semana arquitetar tudo aquilo, não tinha necessidade, cara. E aí, sobre a Carilho, eu falei que as pessoas poderiam ter comprado essa questão engraçada, então foi uma dúvida para mim quando ela foi para a roça, e depois quando ela saiu foi um alívio, que não sei se deu para perceber, eu relaxei no jogo, assim, sabe? Porque a presença dela, tanto do Laranjinha, dela, depois, várias presenças me incomodavam. Mas dela foi o que mais se intimidou, né? Nossa, mas aquilo foi um alívio para mim, assim. Cara, eu sei que eu não sou, não estou 100% certo no jogo, mas eu acho que nessa questão eu estou certo. É, e ela era, nossa, nem tem o que falar dessa questão. Você tem vontade de conversar com ela aqui fora? Não, não tem vontade de conversar com ninguém, só com a Raquel. É, não, porque a Carilho já fez uns stories, né? Depois, tipo, falando que ia puxar mutirão para você, que estava do seu lado. Está tudo bem, isso é questão, é, é, válido dela. Meu é meu, entendeu? Sim, eu, tá? Não. Não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma